A biópsia nos permite encurtar o tempo para chegar na gravidez. E eu sempre uso o exemplo de que é uma maneira de evitar passar por transferências sem sucesso. Ou abortamentos que podem nos gerar muito desgaste emocional, psicológico e físico. Já que podemos precisar de um procedimento como, por exemplo, uma curatagem, passar tempo grávida com um bebê que não está evoluindo, ou um embriãozinho que realmente possamos saber antes que ele terá dificuldades durante a gravidez ou talvez até durante o nascimento e que pode não ser compatível com a vida ou nos dar um abortamento. Realmente a biópsia hoje nos ajuda muito a evitar essas transferências. Não é biópsia para todo mundo. Acredito que é muito importante, mas não necessariamente. Vamos fazer para todas as mulheres, em todos os embriões. E cuidado, não são todos os embriões que vão ter alterações, nem todos os que são normais que vão conseguir gravidez.